Então, eu estava verificando aqui, eu estava com um erro, eu estava aqui no Project in Settings, aqui estava marcado o software, não sei porque, eu acho que eu devo ter mudado para fazer algum teste e esqueci assim. Então, aí o que acontece? Aí acontece isso aqui. Vou tentar botar aqui ao lado, dar o play, está aqui com os efeitos do Lumetri, e aí dei o play, aqui ó, para que eu dividi 15%, CPU 100%, então agora vamos parar aqui, aí vou alterar o Project in Settings, colocar o CUDA, aqui, e aí vou dar o play, aqui, usando a paca de vídeo 84%, 83%, e a CPU uma parte 49%, então, está dividindo mais um pouco, e aí a imagem está passando lisa, o contrário, vamos voltar aqui, Project in Settings, software, e aí, ó, não aguenta, então foi isso, foi falha minha aqui na, com relação a isso. no DaVinci, eu sei que tá curda, mas aqui estava errado, então por isso que deu esse probleminha, vou fazer com o arquivo da DJI também, vou puxar de novo, vou puxar de novo o arquivo da DJI, para ver, vou puxar aqui, deixar uns arquivos aqui no desktop, já para fazer esses, ah não, aqui eu puxei o proxy, meu Deus do céu, vamos deletar, vamos puxar, vamos puxar um outro que está sem proxy, sei lá, import, vou pegar esse aqui, não é esse, esse aqui, eu acho que é um grande, vamos imaginar esse aqui, abri, ele vai criando o preset ali, dnx, 1280 dnx, e acabei de matar um mosquito, é, então, não morreu não, digaçada, pois é, então, a gente tem aqui, o arquivo, vou puxar aqui, então, tá no proxy, normal, quais configurações que estão aqui, tá em software, então, em software eu vou alterar aqui, shadows, aumenta, ele já até para visualização é difícil, e aí, e aí já berra, nem adianta, do play, não está fazendo nada, então, vamos lá, em file, general, cuda, vou botar aqui em cuda, gpu, e aí ele vai liso com efeito, inclusive em tempo real, vou alterar em tempo real, aqui, ó, temperatura de cor, exposição, e ele vai embora, é isso, placa de vídeo é tudo mesmo, então, vamos lá, 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 Obrigado.